Vou pegar as orelhinhas Olha o tamanhinho, gente Olha que pichuquinha Olha o tamanhinho dessa pulguinha Olha só o tamanhinho dessa pulguinha, gente Olha que cotoquinho Que cotoquinho Correu, cotoquinho Cotoquinho Cotoco Quem é o cotoco da mãe dele? Da mãe dele Quem é o cotoco da mãe dele? Cotoco Cotoco Kiri Eu vou pegar Eu vou pegar Cotoquinho Olha que pichuquinha Olha que pichuquinha Kiri Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar